Muito bem, o deputado Aldifas Barcelos está aqui, ele tem uma previsão que eu acho interessante. Ele acha, e vai nos dizer porquê, que a questão dos royalties não chega a ser votada no ano que vem. Não vai nem para a votação por causa de um acordo que existe entre o governo e capixabas e cariocas. É isso mesmo, deputado? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, João Filipe, você nos assistindo, é um prazer muito grande. É um pouco parecido com isso, né? Primeiro, falou o caso de que houve um acordo, eu faço parte do PSB, juntamente até com o companheiro deputado Foledo, que também faz parte. Nós tivemos com a nossa liderança, em seguida tivemos com todas as lideranças dos outros partidos e com o presidente, Marcos Maia, no sentido de que não votemos esse ano o projeto. Então, houve esse entendimento, houve esse acordo. Segunda questão, a proposta que está lá sendo discutida, que interessa a maioria dos deputados, também não tem um entendimento, do ponto de vista do que vai acontecer para os municípios não produtores e para aqueles municípios produtores. Então, nós vamos estar fazendo mudança nesse projeto. Foi criada agora a comissão, que vai ter um prazo de 30 dias para nós estarmos estudando isso. Nós fazemos parte dessa comissão, acredito que toda a bancada do Espírito Santo fará parte dessa comissão, porque essa comissão é indicada por cada partido. Então, fui no PSB e me indicaram na comissão. Lá no PMDB indicou o deputado, que é aqui do Espírito Santo também, o Lelo. No PSDB, o SESI, no PDT, o Manato. Então, isso vai nos facilitar e muito para que nós possamos estar mudando o texto que está lá hoje para ser estudado. Isso vai fazer com que nós vamos fazer audiências públicas. Ou seja, tem uma série de ações que nós temos a garantia de que esse ano não vota. Aí nós vamos ter o ano todinho, todinho, para nós fazermos esses seminários, para nós fazermos as mudanças. É, o ano eleitoral, rapaz, eu hein, não vota não. Então, é importante estar colocando isso, né, de que, lógico, nós temos que estar atentos, a gente não pode subestimar ninguém, temos que agir de boa fé com todos, mas com um pé cá, outro cá, ou seja, a bancada está unida, estamos trabalhando, estamos atentos a essa movimentação. Mas é uma informação nova, né, que a gente está colocando aí para você que está nos assistindo, de que, primeiro, a bancada está unida, estamos trabalhando, estamos atentos a esses movimentos e estamos dando, temos a garantia das lideranças partidárias e temos a garantia do Marcos Maia, que é o presidente da casa, que esse ano não vota. E a garantia da constituição de uma comissão para que a gente possa, através dessa comissão, estar estudando melhor, estar fazendo seminário, estar debatendo o assunto, estar fazendo mudanças no texto, né. Acontecendo isso, volta para o Senado outra vez, porque o projeto veio do Senado. Quer dizer, aquilo que era uma estratégia da bancada e do governador Renato Casagrande, de protelar o máximo que puder, pelo jeito, até pelo acordo que já havia. Isso, está dando certo. Parabenizo o nosso governador Renato Casagrande, que fez seus movimentos, foi no governo do Rio, pegou os nossos seis governadores do PSB, trabalhamos, trabalhamos junto com o Eduardo Campos, que é uma grande liderança do Nordeste, que era o maior interessado na sequeção dos ordens, conscientizamos ele, trouxemos o Eduardo Campos, semana passada, aqui para o Espírito Santo, conversamos muito com ele na sexta e no sábado, o governador Casagrande, junto com a nossa pessoa e o deputado Foleto, e mais dez deputados do PSB, mostrando que não é justo o que querem fazer com o Espírito Santo. E qual foi a impressão que ele levou daqui, ou alguma decisão, quem sabe? Assim, foi muito positivo. Primeiro, tanto ele, tanto a nossa bancada do PSB, entendemos que não pode acontecer uma regra nos contratos que existem. Ou seja, então aquilo que está definido, contratado, é do Espírito Santo, é do Rio de Janeiro. Então nós tivemos a garantia, repito, dessas lideranças partidárias, que é que decidem, importante as pessoas que estão nos assistindo entenderem isso, que são os líderes e mais o presidente da casa, que decidem o que vai ser votado e o que não vai ser votado. É o que decide o que vai para o plenário para ser votado para os deputados e o que não vai ser votado. Então esse movimento nosso, o movimento do governador Renato Casagrande, isso fez com que nós tivéssemos uma certa, não total, tranquilidade no que diz respeito à questão dos olhos. Ou seja, nós ganhamos tempo, com muito bem colocado por você. E a questão do Fundap, essa já é mais arriscada. Essa já é uma outra... Eu tenho colocado para os amigos, deputados, quis Deus que nós estivéssemos lá nesse momento tão difícil para o Espírito Santo. Agora nós temos uma outra batalha que temos mais risco do que os olhos. E eu vou explicar por quê. Primeiro porque essa discussão não passa pela Câmara dos Deputados. É um ato exclusivamente no Senado, ou seja, não passa pela Câmara. Então só vai passar pelo Senado. Segundo, infelizmente, e aí a nossa presidenta Dilma, de uma forma equivocada, entende de que existe muito incentivo para as importações para o Espírito Santo, através do Espírito Santo, e que o país pede com isso, que as indústrias pedem com isso. Equivocada a visão dela, com todo respeito, até porque o que é feito pelo Fundap é diferente do que é feito no Brasil afora, não é um incentivo fiscal, é um incentivo financeiro, que tem um impacto de menos de 1% nas importações do nosso país. Mas que, acabando com isso, traz um prejuízo gigantesco para os municípios. Traz um prejuízo grande para o governo do Estado e traz um prejuízo gigantesco, sem precedente, para os municípios. O senhor não acha que já passou da hora do governo, da classe política como um todo, aqui, bancada federal e governo, analisarem quais são os riscos para a nossa economia, inclusive no futuro, não só a Royalties, o Fundap e outros, e traçar um planejamento de forma que a gente seja menos dependente dessas coisas. Tudo que a gente depende do governo federal, e, no caso agora, até da decisão de outros parlamentares, de outros estados e tal, pelo jeito a gente não pode contar com essa turma aí. A sua visão é correta. Hoje o Estado do Espírito Santo, o Estado hoje que vive da economia internacional, então nós vivemos hoje isso. Nós somos um Estado importador e exportador, fruto da nossa característica, fruto dos nossos portos, fruto da política definida há muitos anos atrás, que não é ruim, ou seja, que não é ruim. O que está fazendo, o que o presidente, o poder executivo nacional, que quer não fazer com o Espírito Santo, não é justo, não é correto, e está uma visão totalmente equivocada do ponto de vista dos benefícios que isso vai trazer para o próprio Brasil. Traz prejuízos enormes para o Espírito Santo e traz prejuízos e não traz benefícios para o Brasil, o que estão querendo acabar com o Fundap. Mas, repito, também fizemos algumas ações importantes, nós do PSB conversamos com os três senadores nossos lá no Senado Federal, os três senadores, que não é do Espírito Santo, o senador de Brasília, o senador de Mato Grosso e do Nordeste, lá do Ceará. Nós combinamos para que isso também não seja votado agora, esse ano, em regime de urgência. Isso não votando, nós vamos ter um ano todinho, assim como os RODs, para também fazer melhorias, para a gente discutir de uma forma muito mais tranquila a questão do Fundap. Eu acho que essas duas ações, tanto dos RODs, tanto do Fundap, eu creio que não será definido esse ano. Ok, deputado. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio. Muito obrigado. O deputado Aldifas, que na última semana, fez uma prestação de contas aqui e que trouxe o governador de Pernambuco, o governador aqui do Espírito Santo, também participou dessa prestação de contas. Lembrando a você que todas as entrevistas dadas no Espaço Capixaba estão no YouTube, youtube.com.br TV Capixaba. E lá você encontra o Espaço Capixaba, o Espaço Sustentável, enfim.